Esse pão é um pão muito legal para quem gosta de aprender, para quem precisa aprender uma coisa nova para sair, por exemplo, ah, estou trabalhando demais. Esse pão é maravilhoso para você ter uma válvula de escape do seu trabalho, porque você precisa ter foco quando você faz o pão de fermentação natural. Você precisa estudar um pouco. Ele não dá trabalho, não, mas ele requer cuidado, ele requer carinho, ele requer conhecimento, né? É fazer pão, é exercitar a mente, né? E tudo que a gente aprende quando a gente faz pão, a gente pode aplicar na nossa vida. E a gente aplica naturalmente, sem perceber, porque a gente vai testando, a gente vai treinando o nosso cérebro, né? Para se comportar daquela maneira, mais analítica, pensando um pouco ali na frente, planejando um pouco mais, tentando resolver problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.